Olá pessoal, tudo certo? Hoje estou aqui para conversar sobre a GreenBets, uma plataforma que tem despertado curiosidade em muitas pessoas. Muitos querem saber se ela realmente paga e se o valor que você deposita é garantido. Neste vídeo, vou esclarecer todas essas dúvidas para vocês, mas antes de mais nada, peço que assistam até o final, pois tem um alerta importante que todos devem saber antes de se inscrever em plataformas de cassino online. O site oficial da GreenBets estará na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ao clicar no link, você será direcionado para a página de cadastro. Para se cadastrar, você precisa preencher com alguns dados. Primeiro, o CPF, depois um e-mail, nome de usuário, senha, confirmação de senha e número de telefone. Após preencher tudo, clique em Cadastrar-se e pronto, sua conta estará criada. Com a conta criada, você já pode fazer depósitos. Porém, um aviso importante. Se você depositar mais de R$ 50, garante um bônus de 100%. Ou seja, se depositar R$ 50, vira R$ 100 e assim por diante. É uma ótima oportunidade de alavancar sua banca. Uma dica. Se você está assistindo agora e não tem os R$ 50 disponíveis, é melhor esperar um pouco e juntar o valor para garantir o bônus no primeiro depósito. Depois disso, a banca permanece o mesmo valor e você não terá mais acesso ao bônus. Outro ponto importante é o CPF. Na hora de fazer depósitos e retiradas, só é possível usar uma conta bancária vinculada ao CPF que você usou no cadastro. Então, evite criar contas com CPFs de terceiros. Para evitar cair em golpes, deixarei o site oficial da GreenBets na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se você procura uma plataforma confiável para jogar Fortune Tiger, Mines, Aviator, Spaceman e outros, a GreenBets é a melhor opção no momento. Além disso, ela oferece diversos bônus conforme as semanas passam. É isso que eu tinha para compartilhar sobre a GreenBets. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que responderei a todos. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho